Ah, eu não vou treinar ninguém não, depois o cara saiba pra outra empresa, já vai pronto. Ah, você fica ensinando tudo que eu sei e o cara depois abre o próprio negócio dele e vai ser meu concorrente, você ficar ensinando... Você é um líder de 360? Pipoca um like aí! Fala líder, seja bem-vindo. Tô aqui num diálogo interno, me matando aqui. Uma vez eu fui questionado o seguinte, Júnior, por que que você ensina tudo que você sabe sobre a área de material de construção na época? E agora, por que que você ensina tudo que você sabe, cara, sobre desenvolvimento de pessoas? É muito simples. Esse sou eu, e aqui são três pessoas, e eu vou ajudá-las. Elas não podem fazer sozinhas, então eu faço por elas. Quando eu compartilho a minha ideia, quando eu entrego o meu conteúdo, eu crio a possibilidade de não ter mais um conteúdo, mas ter dois conteúdos. Eu aprendi isso com um querido amigo, assistindo um vídeo de um querido amigo chamado Paulo Leal, e eu adaptei isso na minha vida. Eu já vim adaptando, mas agora ficou consciente, ficou presente pra mim isso tudo. Quando eu compartilho, eu já formei muita gente, muita gente. Quando eu tinha loja de material de construção, junto com a minha família, eu já falei disso nos vídeos pra trás aqui, muitas pessoas vinham trabalhar comigo, aprendiam muita coisa sobre a área de material de construção, e tudo bem, eles iam pra outras empresas, iam aprender em outros lugares, eles iam montar seus próprios negócios, enfim, ou trabalhar com os meus concorrentes. E agora, na área de desenvolvimento de pessoas, tudo que eu aprendo, e eu tô aqui hoje dentro de uma empresa, aqui em Sumaré, dando um treinamento, eu compartilhei com o pessoal da área de operacional, conteúdos riquíssimos. Eu fui contratado pra estar aqui, tudo bem, mas eu entreguei muito mais, mas muito mais do que eu fui contratado. E quando eu faço isso, eu crio a possibilidade de um ser humano evoluído ali fora. Eu crio a possibilidade de um ser humano que vai compartilhar na vida de outro ser humano. Uma das pessoas que trabalhou comigo já há bastante tempo atrás, sei lá, uns 15 anos atrás, hoje mora em outra cidade, mora em Maringá, você sabe o que é interessante disso tudo? Até hoje esse cara, ele é um grande amigo. Até hoje ele acompanha nas redes sociais, ele compartilha as coisas, ele pergunta como é que estão meus filhos, ele pergunta como é que está meu casamento, ele pergunta... a família dele ficou muito chegada a mim. Depois que veio o Diego, é o Diego, o Diego Sanches, ele é meio cabelo de fogo, toca violão, é um cara fantástico. Logo em seguida do Diego veio o Edson, e o Edson foi muito interessante, porque ele chegou e falou assim, eu quero aprender a fazer todas essas coisas que você faz. E eu fui ensinando na área de matéria de construção, ensinando, ensinando, ensinando. E você sabe o que aconteceu? Essas duas pessoas, quando eles foram convidados pra estar em outra empresa, eles foram brutalmente honestos comigo, brutalmente sinceros, presentes. Eles chegaram e disseram assim, ó, eu fico convidado pra outra empresa, mas eu preciso da sua autorização pra eu ir. Olha que louco isso, né cara? Era uma relação de contratado e contratante, patrão e funcionário, colaborador e proprietário, né? Empresário e colaborador, enfim. O nome que você quiser dar pra essa relação. Mas o interessante é que a frase que eles me trouxeram é, eu preciso que você diga sim pra que eu possa aceitar esse convite. Então a reciprocidade é muito grande. E assim em outras pessoas, tem uma pessoa muito querida, muito querida, que se chama Suelen, que até hoje, cara, eu ensinei tudo que eu sei, e ela tem uma reciprocidade, ela tem um carinho, um respeito. Cara, é quase que devocional isso que a Suelen criou, e ela trabalha até hoje com a minha família, ela tá lá presente na empresa do meu pai. Desenvolva as pessoas, entregue o seu conteúdo mais rico pras pessoas. Quando você compartilha aquilo que é rico, você desenvolve o ser humano, ele é mais evoluído e ele te fica eternamente grato. Eu tenho N amigos assim. Espero que você tenha gostado da dica de hoje, desse compartilhamento de hoje. Entregue o seu maior conteúdo de forma sincera e genuína, e você vai ver que legião de fãs que você vai criar. Certo, Raiva? Tá aqui o Raiva comigo hoje. Nós estamos aqui em Sumaré. Opa, opa, opa. Ele vai aparecer nos próximos vídeos mais perto. Eu tô aqui numa sala de treinamento, você tá ouvindo barulho aqui, empilhadeira, enfim. Espero que você tenha curtido a sacada de hoje. Deixa seu comentário aqui embaixo, se inscreve nesse canal. E eu continuo pedindo pra você compartilhe esse conteúdo com mais cinco líderes que querem se desenvolver. Um grande abraço e a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até amanhã. Põe, põe.